Salve Gamers! Renato Gamer do 1108 Errar o próprio nome é foda E... Bora jogar um GTA GTA V Só configurar aqui e deixar online E... Bora lá! Já estou em missãozinho aqui com nosso amigo Trevor E bora Esse camaradinha é meio louco aí E para nós Nós não estávamos sobre a fashion Nós estávamos sobre a música Nós estávamos sobre o acontecimento Nós estávamos sobre a partida Vocês não reparam dirigindo não Porque... Jogando em GTA Não dá nem vontade de dirigir Tem que sair batendo em tudo mesmo Porque GTA é muito doido Chegamos aqui Primeira missão Primeira missão gravando Porque eu estou... Sei lá Já fiz bastante missão Mas vídeo gravado aqui no canal Eu acho que é o primeiro Tem clipe gravado Mais vídeos assim Como via stream Eu acho que é o primeiro Você está solto agora? Realmente? Sim, realmente Agora vamos lá Vem cá Estava no final da missão Tranquilo Vamos para a próxima Tem alguma coisa marcada aqui no mapa Deixa eu ver o que é Deixa eu ver o que é Tem alguma coisa marcada aqui no mapa É... P2 Eu não sei se faz com Trevor Mas eu vou até lá Acho que eu tinha tido pelo outro lado né Por baixo Por baixo Por baixo Ah, agora sim mesmo Tem alguma coisa É... Tem alguma coisa dos Tem alguma coisa que enfim... Eita Desculpa A B notícia Isla A B não Tem uma música Desculpa Vamos atender a chamada aqui, conectado. Sai da frente. Floyd não acha que é uma boa ideia para nos reunir no condo, então talvez nós devemos... Diga Floyd, é uma boa ideia de nos reunir no condo. É uma ótima ideia. E diga-lhe que precisamos de chips, dip e prostitutas. O que é 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 um negócio de vinagre. O que é que é que é que é um negócio de vinagre, que é muito amado a Azerbaijani-americano, que era um filantropista e líder de comunidade, que seriam tontos. Isso aqui dá dirigir e atender celular, ó. Só você mesmo para querer enfrentar o Trevor. Maluco. Nossa, parece que eu estou bem longe ali de onde eu marquei. Sinto um abraço público. Ainda mais de 2 mil km, mas tranquilo. O que você tem que ter? Só um quilômetro Não tem uns rap aí não? Vamos ver que paradinha que é essa aí que tá marcada Eu? Eu o que? Será que ela é em cima? Não tem nada aqui Eu não rolê Não, você não fez isso velho Não, você não fez isso velho Vou te matar não Guarda aí tu velho Ih mano, que baratinho é esse? Aqui tá marcado Não tem nada Ah, lá em cima acho que também não é Vou deixar isso pra lá Deixa eu ver outra coisa aqui que tem pra fazer Ah Ah, tem um Barrick Aqui Não muito longe né? Só um quilômetro, mas beleza Um quilômetro e meio né? Tem um H também marcado ali no mapa Tem um H também marcado ali no mapa Opa Opa É por cima Por baixo também Não é por cima Pela direita Agora sim É por cima Impressão minha Ou ele se deslocou ali o B? Deixa eu ver Não Se deslocou não Impressão mesmo Deixa eu ver A falta de ele mandar vir aqui com o Franklin ou o Michel, sei lá. Aí daqui. Legalize já, Trevor. Legalização do quê? Legalização do quê? Legalize o brilho. Legalize o brilho. Okay. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off! Take a drag. No, I don't smoke anymore. Interference with the speed. It's really good weed. All right, give it here. Certo, passa aqui. Não, Trevor. Não faça isso no canal, não, Trevor. Cheio de criança, Trevor. Ele está bem louco, mano. Vixe, logo com o Trevor um negócio desse, cara. Que isso, mano? É o patati-patatá, cara. E aí, toma atrás. Cadê você? Cadê? Tem mais ali. Vamos lá, Trevor. Nossa, estão tirando em mim. Vamos fora, maluco. Tem mais um. Será que está na vã? Por que eu não estou vendendo essa coisa? Vixe. Pronto. Que loucura, mano. Já era, já era? Não, tem mais um. Aonde? Cadê? 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 Ele está atrás dessas paradinhas aqui, quer ver? Olha lá. Explode logo a vã. Já resolve o problema. Faz um ali. Cadê? Cadê? Ali. Acabou? Acabou? Mais dois aqui atrás estão atirando em mim. Não tenho medo de vocês. Eu acho que não, né, Trevor. Só uma maconha. Ou. Parabéns de rir em mim. Explode aquela vã também. Tá muito perto. Tá muito perto. Vamos lá. Você está escutando os filhos agora. Explode, vã. Explode. Vamos lá. O que é isso? Dois por um agora? O que do diabo que eu estou fazendo? Ah não, cheguei muito perto Putz, que repetir Não Mate, o Spamengo não tem a quantidade O bom é pegar quando ele chega na van que já mata todo mundo logo Cuidado, a cara tá não chegando muito perto Não há muita pressa O sombra que você pode apanhar? O que é uma brincadeira sem atrapartilhe Nossa, meteu um soco no cara, mano Vai tá pegando a vanda? Vou explodir a vanda aqui Vou morrer mais Tem um aqui escondido Nossa, demora muito isso Vamos lá 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 Que demora, velho. Eu vou ter que ir lá e explodir a vã pra parar de vir palhaço. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá. Eu tô tomando dano ainda. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá e explodir a vã. Para. Eu vou ter que ir lá. 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 O que é isso? Dois por um agora? Acho que é a fumaça que me dá dano, eu não sei. Tem que achar onde eles estão lutando esses aqui. Mas só tem um. E aí, quem tá rindo agora? Agora só isso? Caramba, eu morri duas vezes à toa. Legalize já. Só isso, então vamos embora. Vamos ver o que eu faço agora, deixa eu ver. Esse H aqui é o que? Estranhos e doidos. Bora lá. Sai da frente. Tá longe pra caraca, Azuelho. Cinco quilômetros. Tá longe pra caramba. Direção. Direção mais. Quarenta de cem. Acho que a gente não vai viajar agora, hein? Tão de cem. Tão deрезvo. Tão de cabelo. Tão de coca. Estão verdão uma punta contra caramba, moza e o huevo está na liga! Acho da hora essas coisinhas girando em cima. Está longe, mas a caminhonete chega rapidinho. Estou chegando já. Estou indo para o interior, acho que deve estar perto da casa do Trevor mais ou menos. Vamos ver aqui. Olha o doido ali. O que queres? O que queres? Vamos matar passarinhos? O que queres? Vamos correr para o inferno, amigo. Oh, estou aqui. Eu vou te introduzir a uma das minhas favoritas favoritas. Você certeza irá amarrar isso. Ok. Você está vendo aquelas parabólicas? Um tiro decente elas vão para o chão. Atire nas antenas parabólicas. Já tem uma aqui. Um tiro só vai para o chão. Cadê as outras? Vamos ali no chão. Vamos ali no chão. Vamos lá. 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 E será que era para ter vindo de carro? E será que era para ter vindo de carro? Era para ter vindo de carro mesmo, deixei minha caminhonete lá, mas beleza, mas ela aparece. Ela está chegando, então eu não posso até manter a demanda mais. Todo esse esse local, pequeno batch, farm-to-table cê. Você sabe, eu talvez pode usar outro par de mãos se eu puder te levar pra se desfaz com essa arma. Você continua criticando meu ato, você estaria estando em desfaz com essa arma. Aqui estamos. Eu acho que você nunca tirou os pneus em um carro antes? Oh, você estaria surpreendido. Bem, vamos ver o que você tem, então. Você não vai tirar nada, Cletus? Não, eu faço isso todo o tempo, e eu quero ver como você lidar com o objetivo. Isso é perfeito, aqui. Pega um carro e tirá um carro. Um bom pneu, velho, fico e divertido. Atire com um rifle de precisão nos pneus de três, carro passando na estrada. Faltam mais algum? Ah, não pegou no pneu. Ah, vem mais um ali. Eu nunca sabia que você era tão agitador, Cletus. Todos esses velhos turistas virem aqui pra gompar os negros. Dê-os o que eles virem, eu digo. O que? Vamos lá. Vamos lá. Tem que dizer que às vezes você não é um escravo para o sistema. Mano, não é muito ruim, Trevor. Ok, vamos mudar isso. Vamos, segui-me. Vamos lá, Twinkletoes. Só dois velhos matando o tempo na pequena cidade, América. Não é muito melhor do que isso, não é? Os dois dos mais populares na cidade. Estou feliz que eu saí com você. Não tem que ser tão divertido de ser antisocial em sua própria. Qualquer coisa que eu diria, eu digo. O que está acontecendo na agenda do anárquista? Você viu alguma coisa com um cara? Na verdade, deixa eu perguntar de novo. Você viu alguma coisa com um cara com quatro dedos? Agora, Cletus. É importante que você percebesse que eu sou um homem apagado por rumores viciosos. Ok. Vamos lá para o bairro. Eu vi alguns coelhos que ficam na rua. Eu pensei que seria realmente nos negros de nós para sair de um coelho. E nós somos nada se não negros. Você está com medo? Vamos pegar uma peça melhor de lá. Vamos pegar uma peça melhor de lá. Vamos pegar uma peça melhor de lá. E aí Carlete, atire três coiotes com um rifle Passa a ser a cinco mil? Vou nem salvar essa porra não Tá ouvindo Carlete? Vou trocar pro outro doidão Guilherme? Cadê esses bichos? Ué, não tô vendo isso Ninguém pode nos acusar de ser em Hellraiser agora, não é? Serviços da comunidade! Eu tenho três coiotes O Renato acho que entrou no grupo Convidei ele Tá me ouvindo? Alô? Renato? Tô ouvindo vocês Cadê esses coiotes? Eu não tô vendo mano Tô com vontade de dar um tiro nesse cavalo Ah, aqui! Eu tava olhando lá atrás, nossa! Ah, cara, é isso mesmo? Ixi, tô ruim de tiro, hein? Não pegou Ih, vou andar de trem agora Uuu, tô no Assync Nao pegou Ih, vou andar de trem agora Deixa ver se as quiseram Arros abertos. Be rápido ou vou te dar cuidado. Grava o personagem online aqui. Nossa, agora eu tô no metralhador diretórico. Isso deveria fazer. Ficou bem feito. Eu acredito que você deve levar a próxima vez que eu vou ir para Polito Bay. Eu vou te mostrar como ter um bago de elk. Por que não? O Renato está no grupo, mas ele não está querendo falar conosco no dia de hoje. Deixa eu ver a sobreposição. Alô? Tô ouvindo vocês. Alô? Parece um misto de um jogo tão antigo. Ela gira, ó. Essa foi a metralhadora giratória, né jovem? Temos um jogo velhão. Bom, eu acho que eles não estão me ouvindo porque eu tô com o headset ligado no PC. Talvez seja isso. Depois você consegue mudar seu personagem, Guilherme. Uma vez só. É? Aí o meu tá na sala, tipo da delegacia. Aí aparece aqui o candidato número 1. É, a sobreposição ali não tá aparecendo, Renato. Eu não consigo trocar de personagem. Vou tentar colocar um outro headset aqui no controle e ver se dá pra falar aqui em grupo. Mas eu não tenho paciência pra criar isso não, por isso que eu não jogo The Sims. Nossa, esse também não dá pra mim não. Dá pra mim não joga. Eu acho que eu dei um tiro no trem. Você é burro, cara. Parece sem fio de uma rapariga. Você é muito burro. Você só fala burro. Você faz uma linha burra. O sol tá quente, hein. Poxa. O sol tá voando. O sol tá voando. Não, eu tô ali, usou. Aperte, entra aí. Poxa, eu quero trocar de personal. O sol tá voando. O sol tá voando. Tem que jogar esses vídeos aí. É o Guilherme? Tá ouvindo, Carlete? Alô, Carlete, tá ouvindo? Ele tá me ouvindo agora? Deixa eu ver aqui as configurações... Carlete? Ah, agora sim. Beleza. E aí, Guilherme? Então, não tava ouvindo, não sei se eu tô com o headset ligado no PC. Ah, não tava saindo o som. Alô? Ah, beleza. O Guilherme tá jogando The Sims? Não, Guilherme. O Guilherme tá jogando Minecraft. Deixa eu ver... Não, Red Dead. Quem falou isso pra você, mano? Ah, todo mundo sabe disso, mano. Você não sabe disso, Guilherme? O Carlete sabe também. Eu sei porque eu joguei. Aqui nesse H aqui, o que que é? Casa Segura. Vamos fazer assim. Aqui. Bombeiros! Bombeiros! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.